MÚSICA Seguimos com a série número 4 que tem a nadar na pista número 1 do Náutico de Leiria, Joana Ferreira na pista 2 do Naval Setubalense, Rita Santos na pista 3 do Algez, Rebeca Antunes na pista número 4 do Natação de Olhão, Cláudia Borges na pista número 5 do Porto, Angélica André na pista 6 da Gafanha da Encarnação, Ana Filipe Aveiga na pista 7 do Algez, Emma Bergamo e na pista número 8 da Gafanha da Encarnação, Marinhas Silva Aqui temos a vice-campeã nacional dos 100 bruxos de ontem a Cláudia Borges ontem com o novo recorde pessoal novo recorde distrital da Associação de Natação do Algarve nadar já na casa do 1.8 e a vice-campeã nacional de ontem dos 200 Mariposa Angélica André é a nadadora do Porto que se adianta neste momento Cláudia Borges o ano passado foi quarta classificada nadou em 2.35.14 Angélica André como já referi foi a campeã nacional em 2.30.69 Vamos ver agora a tempo de passagem aos primeiros 100 metros Angélica em 1.14.41 Ana Filipe Aveiga em 1.14.11 aliás em 1.15.31 e Cláudia Borges em 1.15.45 Cláudia Borges agora a aproximar-se da liderança da série estão as três muito próximas Cláudia Borges, Angélica André e Ana Filipe Aveiga é expectável que as três estejam na final logo à tarde, claro Ana Filipe Aveiga o ano passado foi sexta empatada com a Lidiana Rodrigues 2.36.92 para a nadadora da Gafanha da Encarnação mas até está a nadar para fazer melhor do que isso já hoje de manhã está Ana Filipe Aveiga a tentar adiantar-se agora está a ser um operamento para a final de séniores interessante há pouco a Madalena Cerdeira em 2.33 e a Maria Castro em 2.33 em 2.34 aliás agora Ana Filipe Aveiga 2.34.24 segundo lugar para Cláudia Borges em 2.34.49 terceiro lugar para Angélica André 2.35.72 depois ainda tivemos a Rebeca Antunes em 2.38.56 já há várias atletas abaixo dos 2.40